Fala, todos! E hoje o vídeo vai ser de um jogo que já faz certo tempinho que eu gravei com a minha irmã, mas agora vai ser com o meu pai, Gênio Quiz 2! A gente fez as 50 questões em um vídeo, a gente não fez 25, depois 25. E eu duvido quem vai conseguir assistir todas as 50. Então, vamos nessa! Então tá, vamos para o Gênio Quiz 2 com o meu pai dessa vez, não é minha irmã? Muito bem, vamos tentar essas respostas. É, e aqui tem um... Gênio Quiz 2. Se você é um cara inteligente e muito concentrado, zere esse quiz com perguntas para gênios. Pense bem nas perguntas e escolha corretamente uma das quatro alternativas. Mas atenção, a resposta pode não se encontrar nas alternativas. Daí é para dar uma dificultada mesmo no jogo. Descobriremos. É, vamos começar, né? Qual questão foi pulada na versão 1 do jogo? Ah, muito bem, eu não joguei o 1. Aí ferrou. Só testando, né? Eu acho que é 20. Não. Eu acho que foi 33. Não. Errou. Tá. Aí ele volta? Uhum, sim. Muito bem. É que meu pai... O outro passou ali e apareceu alguma coisa ali. Ó. Sim, a resposta está ali em cima. Não venha procurar. Chuta, não. Se tu não lembra, chuta. Tá, mas essa aqui, como é rapidinho, é a 1. É a primeira. É. Vai ter uma hora que a gente vai estar, tipo, na 45 e a gente vai estar... Cliquei. Errei. Volta tudo. É, vai ser chatice. 45. Faz parte, ó. Não. 19. 23. Não. 19. 19, sim. Responderá não. Sim, não. Responderei. Eu acho que esse não é o contrário. Não. Responderá não, não. Não. Ó. Que horrível. Então esse aqui? Por quê? É o não ao contrário. Responderá não, responderei. Não. Não, não é o contrário. Ah, eu sei. Sim. Responderei. Ah. Responderá não. Responderei. Espera. Ignora a resposta. Por quê? Não sei. Tava ali, tava ali. Qual o programa foi usado para fazer esse jogo? Ixi. Paint, Flash, C53, Worldpad, Game Creator 7. Worldpad deve ter sido Flash. Sabia que era Flash. Viu só? Para onde aponta a seta? Pra cima. Pra cima? É aí? Não. É de cima? Pra cima? Não, sério? Pra onde que ela tá apontando? Não sei. Se não é pra cima. Não é pra baixo nunca. Vamos ver se não tem alguma coisa aqui. Ah, por que que aqui dá pra clicar? É pra arrastar. É pra arrastar. Que sacanagem. Puts. Barra? Qual é a maior? Azul. Não? Azul. Dá pra botar todos uma embaixo da outra. Daí, dá pra arrastar. Ó. Alô é vermelho ou é azul? Acho que é azul. É azul. É azul. Time campeão mundial, 1983. Ah, nem precisa dizer qual é, né? Pai, pai. O maior time de todos. Fala a resposta certa que tu é o entendedor de futebol. Muito bem. Claro que é o Grêmio, né? Se a gente errar... Não tem perigo de errar. Aleluia. Ah, é só o que faltava, né? Faça o quê? Arrasta a bola. Nossa. Não clique aqui. E aí? Tá, tem um que é clique. Não clique, clique. Clique, então. Não clique. Mas tá em verde. Tá, mas e o clique? Clique. Clique. Era onde? Onde estava a resposta da 38 no jogo 1? Boa! Não, que era nos ferrar, né? É, mas tu fez o que eu não fiz. Só que eu não me lembro do 1, por causa que a gente fez há muito tempo. Tudo bem, vai chutando aí. Vai, copou? Tanto faz? Tá. Óbvio, só. Alguns botões ocultos. Acha algum. Já achou? Bem fácil. Putz! Ai. Mais 225 menos 30 igual... Por que que tem um mais antes? Ah, pois é. Quanto que mais 225 menos 30 é igual? Tá, esse aqui... Não, tem que ser esse aqui menos esse aqui. Aquele mais? Ou é 10? É aquele 10? É, acho que pode ser o 10, né? 10, mas pode ser, né? Tá, daí dá 35, 205. 205. Ah, muito bem. É. Muito bem. Eu não ia pensar no número 10, lá. E aí, qual é esse aí? Saturno. Saturno. Ah, quer ver que isso é só de pegadinha, não é? Ah, não era, não. 12. Esse escudo pertence a qual time? Bah, muito bem aí. Não sei. Vai no chute, hein? Bota... Vai no chute, pode ser. E é do Barcelona mesmo, ó. Putz! É que eu fui no único que eu sabia que... Questão 13. Dromedar ou Camelo? Tem só um capruto lá. Calma. Camelo? Tem duas. E Dromedar tem uma. Dromedar tem uma? Muito bem. Pelo comigo? Marca aí. Pelo que você lembra. Que? Ah, tu marcou errado na seguinte, cara. Ah, que coisa. É só um clique. Tá, clique aqui. Como assim? Eu não cliquei. Tu nem clicou. Eu não cliquei em nada. Eu só fiz isso aqui. Então não arrasta. Vai de novo e não arrasta. Tá. Alguns momentos depois... Tá. Sem querer a gente passou a 14. Eu não sei o que eu fiz. Eu só cliquei em um rato que tinha ali e pronto. Daí a gente passou. Seguimos pra 15, então. Zero em Romanos. Não existe. Não existe. Muito bem. 16. Você pode até matar o tempo, mas ele ainda vai lhe enterrar. Quem disse isso? Albert Einstein, Newton, Machado de Assis ou Platão? Machado de Assis. Não. Platão? Sei lá. Acho que é Platão. Não. Amanhã. Então tá. Vamos na... Que a gente errou. Newton? Newton? Vamos de Newton. Se não for Newton, vamos de Einstein. Por causa que Machado... Não. E se for... Não. Vai lá. Tá. Que coisa. Amanhã, com certeza. Então tá. Vamos mais uma vez. Albert Einstein. Albert Einstein. Boy, não é. Um dia, quem sabe. Então tá. Vamos mais uma vez. Se não for Machado de Assis e for... Calma aí, vê se tem outra... Outro pra clicar antes do Machado de Assis. Esse foi o André. Na... 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 Tava o Machado de Assis. Se não, a gente sabe. É o André, né? É, era o Machado de Assis. De Assis. Eu acho que não falou na primeira rodada. É. É. A gente perdeu o tempão. O tempão. Tudo bem. Desculpa aí. Dezessete. Quantas são as combinações possíveis? Um, dois, três, quatro, cinco. Então tem dez combinações. Dez combinações. Não dá pra juntar essa... Não tem dez combinações, não? Sim. Sim, tem cinco combinações com essa aqui e cinco combinações com essa aqui. E onde é que tem o número dez, hein? Em dois mil e dez? Em dois mil e dez? Em dois mil e dez? Dezoito. Passe desta. Como é que é isso? Dezoito. Clica no dezoito, o que que aparece? Ah, tá. Era só apertar ali. Dezenove. Número de pessoas. Tá, tem quatro, depois tem oito e depois tem doze. Então, vinte e quatro. Calma aí, calma aí. Ó, tem quatro, oito, doze. Tem três pra cada lado. Não, não, não. Aqui. Dezoito, dezenovem, vinte e um, vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. Muito bem, né? Rapidinho. Putz. Número dessa questão, vinte. Ufa, que tu viu. Ufa, que tu viu. Ainda bem que eu tava contando, né? Vinte e um. Quantos ossos tem o corpo humano? Ah, muito bem. Ajuda dos universitários, hein? Ah, né? Duzentos e seis, trezentos e vinte e dois, quinhentos e onze ou vinte. Acho que é duzentos e seis. É um dos duzentos. Um dos duzentos e seis. Um dos duzentos e seis. Um dos duzentos e seis. Olha aí, no chutão, fô, acertou. Vinte e dois. Quando estiver no verde. O quê? Putz. Eu consegui acertar. Você acertou? Era aquele carro quando ficava verde. Acho o quê? Vinte e três, acho. Ah, vai estar. Vai ter um caminho. Longo esse caminho aí. Aí? Então... Qual cabe? Qual cabe? Nesse aqui? Isso cabe nisso aqui? Acho que é esse aqui. Não é. Putz! Por quê? A gente estava acertando até agora. Tinha que vir essa errada. Que coisa. Já descobriu? Qual que cabe? Não, não dá pra arrastar. E cabe aonde? É dentro do buraco? Não é dentro do buraco? Eu acho que é dentro daqui. Esse de baixo lá, não. O de baixo. Esse aí, não? Ai, o medo de errar. Ah, mas não. Tem chance, né? Tem que arrastar? Não. E é, viu? Ufa! 25. Onde estou, criador? Grande do Sul. Grande do Sul. Pelco, eu não lembro. Muito bem. E essa bandeira aí, 26. Irlanda, Costa do Marfim, Holanda ou Dinamarca? Ih! Boa! Costa do Marfim. Mano. Mano. A bandeira verde, branca e amarela. Amarela? É. Verde, branca e amarela. É. É. E é bem amarelo ou poderia ser laranja? Não, é amarelo. Não, é um amarelo pra laranja. Um amarelo queimado. É um amarelo. É um amarelo pra laranja. Quase que eu não consegui falar. Chute. Chute no calça do Marfim. Ai, meu pai clica, tu, clica, tu, clica, tu. Costa do Marfim. Não! Por quê? Por que a vida tem que ser tão cruel? Ah, então. O meu pai deu uma pesquisada no celular dele e a gente descobriu. Era Irlanda. Desculpa, Dinu, que vai estar assistindo isso por errar onde tu mora. 26, muito bem. O que é que é pra fazer com isso? No 26, tem que clicar no 26? É? Não? Não é. Não é nesse 26 ali? Aí? Não. Não, mais pro ladinho. Tira daí a lupa. E clica lá no 26 agora. Tira a lupa de cima. Ah, no ponto. Era no ponto! Ah, 27. Me seguirá no Twitter? Jamais. 206, não. E Newton? Sim. Vamos seguir. 28. Muito bem. Agora esse controle, não faço a menor ideia. Calma, é um controle? O que que é lá os... Não! As cores... Não, preciso saber que controle que é. É um de Playstation pra ter esse tipo. Tudo bem, mas o vermelho lá é... É X ou é... Cari... Não. Não. É... Não. Calma. Eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Espera um pouco. Espera um pouco. E eu já sei o que fazer. Ahá! O controle de Xbox vai resolver isso. O Y é o triângulo e ele tá pra cima. Espera. Ah, não! Mas é em direção diferente. Mas... Tá, mas se a gente tentar. É triângulo... Bolinha... Quadrado e X. Isso aqui? Sei lá. Tenta aí. Ah, não era. Ups! Que coisa! Por quê? Tá, então... Muito bem. Novo chute. Isso aqui? Pode ser. É. Tenta aí, né? Ups! Acertou. Vinte e nove. Qual ganha? Azul ou vermelho? Adivinha? Azul, né? Chuta ou espera? Espera. Vamos esperar. Não, azul. Não, vamos esperar. Tá, mas e não? Pode perder? Não, tinha que chutar um. Vamos esperar o negócio terminar e vamos chutar um. Em vez de logo no início pegar e chutar um. Quer ver que um deles vai começar a ganhar e o outro vai ir disparado. Quer ver? Quer ver o que vai ser o azul? Eu acho que vai ser... Não, é o vermelho. Ah, tá de brincadeira, né? É o vermelho. Ah, não. Fui sem graça. Trinta, acho que um quadrado diferente. Tá, tem que... Ah, esses verdes são difíceis, né? Não, eles só são demorados. Eu só faço isso aqui, ó. Ali. Opa. Passa no verde. Aqui. Bah! Trinta e um. Descubra o certo. Como descobre o certo? Fuck! Eu cliquei nele. Tu clicou onde? Eu achava que dava pra arrastar. Ah. E eu cliquei no do meio. Que coisa! A gente vai ter que tudo mais uma vez. Que coisa! Então tá, vamos continuar de onde a gente tinha parado. Qual é que é o certo? O que seria o certo? Não sei. São todos iguais? Alguma coisa aqui. Não! Todos! O certo, lá. Ah! Não, não, não. Clica no verdinho, né? Não, mas aqui, ó. Ele some. Ele aparece aqui e não aparece nos outros. Ah, então clica nesse. Bah! Nossa! Tá louco, né? Trinta e dois. Qual esconde uma arma? Dá. Aí é preconceito, hein? No que tu clicou? No cara com topete. Com Black Power? Não, não foi o cabelo igual eu. Foi no outro. Eu não vi. Trinta e três. Cachorro em alemão. Bah! Ah, e agora? Então. Eu acho melhor. Não vai ser aquele quarto ali, né? Desenhadinho ali. É, aquilo ali é chinês ou japonês. Ou é um desenho aleatório, não. Pai, pesquisa. A gente não vai saber isso. Tá, mas aí... No tradutor. Pra garantir. A gente tá colando, né? Não, a gente só tá usando o cérebro. O jogo não disse que era pra usar o cérebro. A gente tá usando. O jogo não disse que era pra usar o cérebro. O jogo não disse que era o cérebro. Esse aí? É, foi. Trinta e quatro. Que horas são? Tá, então aqui seria o um. Aqui o dois. E aqui o três. Né? Aqui seria um três. Daí... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez. Então... Seria três e dez? Que não tem? Não, ele fica. Nove para as três. Dois e cinquenta e um. Dois e cinquenta e um. Dois e cinquenta e um. Nossa... Número trinta e cinco. Nossa. Qual é a raiz disso aí? Nunca saberemos. Pode chutar. Ô, mana. Vem cá. Sério. Google. Será que faz? É, vamos ver. Qual é a raiz quadrada de noventa e sete mil quinhentos e noventa e três e dois e setenta e seis? Vira. Vira. Trezentos e doze vírgula quatro. Mas, ai, hein? Trezentos e doze vírgula quatro. Só colando, sim. É. Senão a gente nunca ia acertar. Muito bem. Trinta e seis. Que ano o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez? Vai. Cinquenta e oito? É, não pode ser esse aqui, né? É, esse ali não vai ser. Vinte e dois antes de Cristo. Não é a pau, meu amigo. Trinta e sete. Feliz. Mais ou menos. Feliz, mais ou menos. Happy. Feliz. Feliz. Ah, muito bem. Trinta e oito. Em que ano eu nasci? O criador. Bah. E agora? 1903 não é, quando fundaram o Grêmio. É. Eu acho que... 1991 ou 1988 ou 1994? Eu acho que 88. 88? 88. Chutão também. Não! Por quê? Muita sacanagem essa, né? Como é que a gente vai saber? Pura sacanagem. Jovem, ele é jovem. Pura sacanagem. Tá. Novo chute. Novo chute. 91? 91. Não deve ser tão novo e não deve ser tão velho. Uau! 94? Ah, não. Eu acho que eu sei qual é. Sabe qual é? 22 antes de Cristo. Ele deve ter colocado aqui, olha, ele zoeira. Bem na provável. Tentativa. Tá, bom. Tentativa. Tentativa 1.994. Vai, vai. Foi! 39. Muito bem. Ufa! Ufa! 40. Inverta difícil. Bah! É esse aqui, né? Pode ser o fácil ou não? É! É pior, tem dois sentidos. É, e agora? Vamos tentar a face e depois a gente tenta... Tá, vai aí. Esse aqui, depois. Por quê? Por quê? De novo, de novo. A gente vai ficar aqui uma eternidade dessa forma. Tá, vamos continuar. Tá difícil? Isso aqui? É. Mas ele tá meio invertido, meio não invertido. Não, tá totalmente invertido. Ah, não, mas... Ah, é pra... Tá totalmente invertido. Muito bem. É. 41. Sério? Sério? Monta aí. É sério. Montagem pra escola aí. Aham. Sei. Não, ficou bem encaixado já, não. Ia ser reprovado. Ah. Ah, tá, que era pra tudo... Pra isso. E agora? E agora? 42. Palhaço em inglês. Deve ser isso aí. É. O palhaçou não é, né? De cima. É, pelo que a universitária disse. É. 43. Qual está errada? Meu Deus. 2 menos 17 igual a menos 15. Essa está certa. Não, essa está errada. Essa está certa. Menos 15? Sim. Tu tem 2. Tira menos 17 é menos 15. É 15, não menos 15. Não está. É menos 15. Tu vai aprender ainda. 11 mais 1099 igual a 1100. Essa está errada. É, tá. Bem errada. Tá. Tá, tá certo. Isso aqui. É, essa aí está errada mesmo. É. 44. Que outra questão foi pulada no jogo 1? Vai ser chutão e eu sei de novo? É. Vai ser aquele belo de um chute. Não tem lá o 44. Não pode ser? Explica. Tenta no 44 lá. Vê se não vai dar. É? Meu Deus. É. Ah, foi muita sorte agora. Meu Deus. Vamos nessa. Só faltam 5 questões para a gente terminar o jogo. O que é? Ah, eu acho que é uma cobra. Não tem cobra? Não. Calma. Não tem chance de... É de papel. Não é um negócio da chuva, né? É. É que você espera ter umas horas que tu coloca em um certo ponto e ele mostra o que que é. Ah, é? Aconteceu isso no 1. Na parte 2. A gente estava no 1 que era cachorro. A gente foi na língua do cachorro e ele estava. Ah, então mexe aí. É a raça ou não? Ué. A frequência do número dá uma... Não. Eu acho que é uma cobra que comeu o... Pior que parece, né? Aqui é a cabeça da cobra. Daí aqui é o negócio que ela engoliu e aqui é o final. Ih! Chapéu. Puts. Por quê? Por quê? Ah, mas não era um negócio da chuva, né? A vida é tão cruel. E nem um descovador. Muito bem. Não, eu tenho que admitir isso aqui, tá? Tá? Quem encontrou foi uma das universitárias. 46. Está jogando no site... O que é aquilo ali? Oficial? Ô, ô, a gente não tá no site oficial. E agora? Tem que marcar. Não. E se marcar não, vai voltar. Mas a gente não tá jogando no site oficial. Marca aí. Por que eu tenho que ser justo? Por que que eu tenho que ser justo? Já tentava enganadinha aí, né? Tá, vamos... Com sim, então, né? Sim. É. 47. Escolha o mais saudável. Hã? Hã? Quê? Hã? Hã? Água, molhando a árvore. 48. Oh, oh. Oh, oh. Qual é o certo? O do meio. O do meio. O do meio, o do meio. Ufa. 49. Perceba seu tempo perdido. 50. Ah, não. Mas eu vou ir clicando calmamente, por causa que eu sei que vai trocar e vai aparecer um outro botão aqui. Hum. Como é que sabe disso? Normalmente é assim. Já aconteceu? Não, normalmente é assim. Assim, tipo, tem que estranhar das coisas que estão, assim, tipo, sendo muito fáceis. Sabia que apareceu! Eu te disse! Ah! Se apetassei no vermelho, perdia? Hã, provavelmente. Eu acho que eu ia achar que você ia ir clicando mil vezes. Ah, isso é muita sacanagem. Na última questão, né? André, você nunca vai me pegar numa dessas. Achei-te, meu Deus! Se gostou do jogo. Muito bem, filhão. É, foi bom ter vencido mais um jogo de Genial Quiz. Nesse aqui eu quase enlouqueci. Algumas questões muito sacanas, né? É, esse aqui foi mais difícil que o primeiro. Eu acho que era pra si, né? Então tá, né? Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau.